Oi gente, tudo bem? Hoje eu mudei de tema de vídeo, era pra sair um vídeo ensinando a fazer a finalização que ficou com esse efeito aqui só que o meu objetivo era um efeito totalmente diferente do que ficou esse aqui, não era isso já que eu já estava arrumada, pronta pra gravar, eu resolvi fazer um vídeo atendendo o pedido que uma de vocês deixou aqui que foi a Angélica, mas eu acredito que outras pessoas já tinham pedido antes, porque eu acho que eu lembro de alguém falando sobre isso e eu até já trouxe um vídeo parecido, que foi finalizadores acho que de low e de no pool, só de no pool eu nunca tinha trazido mas eu achei a ideia bacana, porque ela falou também que poderia trazer produtos que são multifuncionais, mas que funcionam bem como finalizadores e aí eu separei então este tema mesmo, que são três produtos multifuncionais liberados pra no pool e que eu gosto muito de usar na parte da finalização, mas também em outras partes, então vamos lá o primeiro de todos, vocês já viram resenha, se você não viu vai estar linkado aqui pra você, tá? eu já fiz resenha desta máscara aqui, que é a escala de manga, tô devendo a de maracujá e tô enrolando, nunca faço, mas eu vou fazer vamos na torcida que vai dar certo, essa escala de manga pra mim é a melhor escala da vida, ganhou até na Mais Cachos, que era a minha favorita e eu gosto muito dela pra usar como finalizador, pra usar como creme de pentear, principalmente o cabelo fica bem bacana, fica bem levinho, que fica aquele efeito de cabelo macio mesmo, sedoso, sabe? Então eu gosto muito pra hidratação, ela também faz uma hidratação super boa, que deixa o cabelo ali bem desmaiado, bem gostosinho, funciona pra call wash funciona pra tudo que vocês imaginarem aqui na vida, nela não fala que ela tem essas multifunções mas eu uso e gosto, tá? Que é a chiclé com banana da Canechon, ela aqui fala mais pra você usar como condicionador e como máscara de tratamento profundo. Eu uso das duas formas, mas eu também uso como call wash e eu uso também de vez em quando como creme de pentear, mas aí eu gosto de dar uma diluidazinha nela, porque ela tem muito óleo e produto com muito óleo tem uma tendência a pesar um pouquinho meu cabelo para finalização. Eu pego e diluo com um pouquinho assim de água pra ela também não ficar tão ralo e funciona super bem. Funciona super bem pras três funções. Ela faz uma nutrição mais sutil, mais leve, mas que deixa o cabelo com um brilho legal, bem macio. Pra call wash ela limpa super bem. Também funciona pra fazer o CPE, então adoro. Enfim, é muito boa, bem cheirosinha, bem barata, acho que ela foi 4 ou 5 reais então compensa bastante. Eu vou fazer resenha dela, tá? Eu tô bebendo, mas eu vou fazer. E o último item é este óleo aqui. Ele é da Livia Loi. Ele é o puro óleo de semente de uva. E assim, aqui nas recomendações, né? Fala pra você aplicar ele puro em massagem corporal, tratamentos capilares de hidratação, usar como base de óleos essenciais, sinergias aromáticas, argila... Eu uso ele da seguinte forma, tá? No cabelo. Eu uso também no rosto e uso de outras formas, mas aqui a gente tá falando de cabelo, então vou falar no cabelo, tá? Eu uso ele pra batizar a máscara de nutrição, uso ele pra fazer uma equitação e uso ele também pra dar uma abaixadinha assim no frizz, no efeito nuvem, ó. Vou até usar aqui com vocês. Bem pouquinho, tá? Porque ele é leve, mas assim, pra usar como finalizador eu acho que é bom usar pouquinho. Vocês estão vendo? E ó, você passa assim, pra dar uma contidazinha no frizz, ó. E ainda dá pro outro lado. E assim, ó, dá uma amenizadinha, vocês não acham? Além de usar com essa função aqui, pra dar uma reparadinha, né? Nos frizz, no negócio, no efeito nuvem, também funciona como uma equitação, funciona como pré-poo. Então, antes de passar o shampoo no cabelo, você pode aplicar o óleo de semente de uva, deixar ali uma meia hora e depois você lava o cabelo com shampoo. Com uma equitação, você deixa ali umas duas horas, até dorme com ela no cabelo e depois você tira com o CPE. E como finalizador, vocês podem ver que não pesa, ó. Tanto que até continua um pouquinho do efeito nuvem, mas deu uma contida que, né, tava um pouco mais esfarofation. Então, tira um pouco o efeito esfarofado, não vai deixar o cabelo sem movimento, né? E ele é liberado tanto low quanto no-poo, porque a composição é só óleo de semente de uva e acetato de tocoferol, vitamina E, porque ele é enriquecido com a vitamina E. E os outros, como eu falei pra vocês, também são liberados low e no-poo. Então, esses são os três produtos multifuncionais liberados para no-poo, que eu gosto mais. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo com os que são multifuncionais também, mas que são liberados só pra low-poo, que tem um siliconinho ou alguma coisa assim, mas que também são multifuncionais e dá pra você usar aí no seu cabelo de diversas formas diferentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais. Um beijo e até mais!